Se você procura medida especial por um tapete bonito, ó, tem esse modelo. Tem milhões de modelos. Tapetes enormes, tapetes grandes, tapetes de todas as medidas, de todos os jeitos que você sonhou. Embaixo desse carache maravilhoso que tem quase 20 metros quadrados, tapete enorme. Você quer uma sala de jantar de 14 lugares, por exemplo. E fica uma bela de uma sala, hein? Uma sala de sala bem grande. Tem outras opções. Eu quero mostrar o que está em modo, o que está legal, o que está nota 10. Então vem cá. Bill, pega assim comigo. Vamos mostrar mais. Você vai virar? Vou tirar. Caramba. Vamos lá. Só não derrubo o câmera. Opa! Tira aqui, eu vou mostrando. Tira mais esse, que esse é um quilinho. Tira o quilinho. Um quilinho estonado. Sisal. Quero mostrar a variedade que tem de tapete de sisal. Com barra de tecido liso, com barra de tecido estampado, com acabamento em pintura. E aqui, acabamento em debrum. E esse está na promoção. Você não pode perder, que é incrível. Olha a trama desse que legal. Olha a trama, que coisa linda, tá? 49 metros quadrados. Opa, sisal 49. Tem bastante, tem todos os tamanhos, tem do jeito que você sonhou para deixar a sua casa. Sabe o que é legal, sisal, Yuri? Dá para você combinar com qualquer tipo de sofá estampado, ou a cortina estampada, porque é um tapete rústico, liso, e não tem problema em decoração. E aqui você encontra, além desse, toda essa variedade da Casa Fortaleza. Endereços, Afonso Brás 747, João Cachoeira 760, Shopping Lard Center, Shopping D&D, Gabriel Monteiro da Silva 1020, aberta, todas as lojas abertas, todos os domingos, das 10 às 8, importante, comigo legal, para você vir tomar um cafezinho para a gente. Mas, qualquer dúvida, pode ligar também. O 822-1511, Central de Informações, a melhor e mais estar equipe de vendas do Brasil. Casa Fortaleza! Que bem que você vai adorar. Mua!